Hoje, nós temos um tema muito grave que vai ser pautado à urgência nesta casa. É o PL das fake news. Na verdade, entendemos que é o PL da censura. Sim, porque ao analisar esse projeto de lei, nós vamos perceber que dois pontos muito graves que eu vou trazer aqui, devido ao uso do tempo, mas, por exemplo, assim, está sendo transferido um poder de polícia para as plataformas digitais para que elas analisem e tirem as postagens potencialmente ilegais. Então, algo que era visto pelo Poder Judiciário, que é um poder exclusivamente do Estado, agora as plataformas digitais vão ter a responsabilidade de censurar as pessoas que, até então, se expressam livremente nas redes sociais. Sim, porque tudo o que aconteceu na política recente do país é fruto dessa liberdade que nós temos nas redes, de poder livremente nos expressar, expressar as nossas opiniões. E, no entanto, vou dar exemplo para vocês. Nós entendemos que o impeachment da Dilma foi algo legal e legítimo. Mas, se a plataforma entender, tiver na dúvida se isso foi legal ou não, ela pode submeter a um tal de um comitê, que vai ser criada uma entidade que vai analisar esses conteúdos. Só que essa entidade, quem vai nomear é o Poder Executivo. Ou seja, atualmente o Poder Executivo é de esquerda. Se ele nomear as pessoas que, notoriamente, são de esquerda, eles vão dizer que o impeachment foi golpe, logo, é uma mentira aquilo que eu postei e vão tirar a minha postagem. Passagens bíblicas que falam que casamento é entre homem e mulher, entre outras coisas, podem ser banidas, porque podem caracterizar discurso de ódio ou intolerância religiosa. E a gente pode ter um ambiente que, até então, é livre, censurado. Nós temos, amigos e amigas, que ver também que a velha mídia, que, até então, está perdendo espaço pela tecnologia, pelas redes sociais, que estão praticamente caindo em falência, as plataformas vão ter que monetizar. Eles não especificam bem o que são esses jornalistas, esses veículos que eles vão ter que monetizar, entre outras coisas absurdas. Então, é muito grave o que está acontecendo, porque, se a gente tirar a liberdade que temos hoje nas redes sociais, nós corremos o perigo de não estarmos mais aqui, deputado Zé Trovão. Porque, engraçadamente, quando a gente vai ver, o relator é do Partido Comunista. A gente sabe que esse projeto está recebendo sugestões do Poder Judiciário, que foi o grande censor. E, agora, em vez de censurar, já que a censura prévia é proibida no Brasil, eles estão delegando que as plataformas censurem previamente os conteúdos, acabando com a nossa liberdade nas redes. Nós não podemos deixar isso acontecer. É o povo brasileiro que vai ser calado nas redes sociais. Por isso, nós temos que votar não à urgência do PL da censura, porque, senão, nós não podemos mais falar o que pensamos aqui no Brasil. E, senão, nós podemos mais falar o que pensamos aqui no Brasil.